1, 2, 1... Olha a explosão! Oi gente, eu sou a Bia, do PCX ou de Vidas aqui no Rio. Oi, eu sou a Nelé, com o Team Leader de Consideration de Vida. E eu sou a Karen Tiel, de IDB de Dinamundo. E a gente está aqui no Rio, tendo um Summit de Team Standards. E a gente veio hoje falar com vocês um pouquinho sobre o Performing. E a gente vai levantar alguns questionamentos sobre as reuniões de Team. E as três primeiras perguntas que a gente tem é... Eu tenho uma pauta feita antes de todas as reuniões de Team? A segunda, eu tenho um output, claro, depois de todas as reuniões para os membros? E a terceira, eu abro um espaço para sugestão dos assuntos para os meus membros? Tá, e continuando, temos outra pergunta que eu faço um acompanhamento semanal do planejamento da minha reunião, que é muito importante. Meus membros sabem como está o trabalho uns dos outros e como eles podem se ajudar. E a última, da minha parte, né? Eu deixo um espaço para as pessoas compartilharem sobre o que está acontecendo na vida pessoal delas, porque, né, desenvolvimento. E aí, só para fechar, é... Você, de fato, está abrindo um espaço para a solução de problemas de forma conjunta? Eu tenho um dia e um horário da semana definido para esses encontros presenciais? Eu abro um espaço para ser exposto o que está acontecendo nas outras áreas do escritório? Eu informo o meu time sobre eventos, momentos, escritório, ou coisas que podem acontecer, que podem estar acontecendo no escritório como um todo? E aí, aqui no Rio, a gente tem algumas coisas que a gente faz. A gente, normalmente, faz as reuniões de time em lugares alternativos e que também sejam confortáveis. Para, de fato, a gente conseguir dar uma variada também um pouco e trazer um clima confortável para todas as reuniões. Então, é isso. Obrigada! Top!